Aqui todo mundo votou no Diniz, não tem um posto, não? Você já pode? Você já pode? É, eu estou considerando uma combinada para vocês que não vai precisar agora. Pode ser, senhora, você está, só confere. Declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito à deputada e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Primeira fase. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.037, barra 2018. Segundo turno. Acrescenta dispositivo à lei nº 22.445, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a educação escolar indígena no Estado. Autor. Governador Fernando da Mata Pimentel. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. O projeto de lei nº 5.037, barra 18, acrescenta dispositivo à lei nº 22.445, que dispõe sobre educação escolar indígena no Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o segundo turno. Na oportunidade de reexame da matéria, reafirmamos nossa convicção de que a aprovação do projeto de lei nº 5.037, barra 2018, representa um grande avanço para a educação escolar dos povos indígenas em Minas Gerais. Não havendo fato novo que justifique mudança no entendimento adotado no primeiro turno, mantemos-nos favoráveis à sua aprovação, na forma do vencido no primeiro turno. Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.037, barra 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado ou parecer. Suspendo o trabalho por tempo indeterminado.